Há exatos 195 anos, falecia no Rio de Janeiro a primeira imperatriz do Brasil, Dona Leopoldina. A cerimônia fúnebre foi presidida por Francisco Mantalverne, pregador oficial do Império do Brasil. Foi sepultada no Convento da Ajuda, na atual Cinelândia. Quando o convento foi demolido, em 1911, os restos foram traslandados para o Convento de Santo Antônio, também no Rio de Janeiro, onde foi construído um mausoléu para ela e alguns membros da família imperial. Em 1954, foram transferidos definitivamente para um sarcófago de granito verde ornado de ouro, na Capela Imperial, sob o Monumento do Ipiranga, na cidade de São Paulo. Dona Leopoldina teve grande destaque na política brasileira, seja no momento em que a corte portuguesa retornou a Portugal, seja nos bastidores dos atritos entre Brasil e Portugal, até o momento da independência, em 1822. Enquanto Pedro ainda mantinha a possibilidade da manutenção do Reino Unido com Portugal. Leopoldina já constatara que o caminho mais prudente era a emancipação total da metrópole. A formação intelectual e política de Leopoldina, aliadas a seu forte senso de dever e sacrifício em nome do Estado, foram fundamentais para o Brasil, especialmente depois que Dom João VI, sob pressão portuguesa, foram obrigados a voltar a Lisboa, tendo em vista o fato que era de origem rabisburgo e que fora educada sob um regime aristocrático e absolutista. Leopoldina não hesitou em defender ideias e formas mais representativas de governo para o Brasil. Influenciados pelo liberalismo.